Mas ainda, atira o rapaz? Salve, salve senhoras e senhores! Deveia ir no ar diretamente da Locomosed para o seu nono vídeo. E hoje essa edição é muito especial. Por que? Você me pergunta, né? Porque eu, Fábio Toledo, estou aqui apresentando pela primeira vez, o Rodrigo Corrêa, que geralmente é o nosso apresentador, está atrás das câmeras. Mas dessa vez eu que vou apresentar. Porque hoje a gente vai falar do rei. Você, você é o Pelé? Não. Não desse rei que você está pensando não, gente. A gente vai falar de The King, LeBron James. Isso mesmo, King James. Aquele que levou o povo sofrido, motivo de chacota, povo de Cleveland, para o primeiro título da cidade em 52 anos. O jogador mais atlético da história do basquete para muitos. Tricampeão da NBA, quatro vezes MVP da temporada. Desde 2005, ele faz parte do All-Star Game. Atleta do ano, eleito pela Sports Illustrated em 2012. E pela Associated Press em 2013. E outros três S's do prêmio de melhor atleta masculino do ano. Sem dúvida nenhuma, LeBron James é uma das figuras esportivas mais condecoradas e conhecidas do mundo. Mas vamos começar falando então do início, né? Vamos falar da infância do LeBron James. Foi uma infância difícil ali em Akron. Mas vamos começar falando então do início, da infância do LeBron James em Akron, Ohio. Errei de novo? Mas vamos começar falando então do início, da infância do LeBron James. Foi uma infância sofrida em Akron, ficando nos arredores de Cleveland. E sua mãe, Gloria James, ela foi, ela deu à luz a ele com 16 anos de idade. E ela ainda era mãe solteira. E a Gloria, ela se desdobrou para fazer da infância, do crescimento do LeBron James o melhor possível para ele não ficar nas ruas. E muito por isso, ela teve muitos empregos. E cada emprego que ela ia, ela tinha que se mudar. Então eles passaram por vários lugares, mas a infância dele foi, de certa forma, boa. Porque a mãe dele cuidou ele muito bem. E principalmente, ela pensava em dar um ambiente familiar para ele. Então ela mandou ele morar com o coach Frank Walter, que era um treinador de futebol americano da cidade. Ele conheceu o basquete. Mas o basquete não foi o único esporte que o LeBron James praticou, até se tornar o grande herói do esporte nos Estados Unidos e no mundo. Ele chegou a ser um bom wide receiver no futebol americano. Enquanto ele jogava no colégio, na St. Vincent Mary, ele fez parte da equipe da escola. E também conseguiu ser eleito para a seleção estadual. Mas aí ele acabou decidindo em focar mais no basquete, deixar a prioridade para o basquete. Porque depois de quebrar o punho jogando futebol americano. Mas isso mostra para muita gente que não teria a capacidade de ser um atleta de alto nível em outros esportes também. Mas vamos ficar no basquete mesmo, né LeBron? Porque a gente não vai cansar nunca de ver cenas como essa aí. E no colegial, o LeBron James fazia parte de um baita time da St. Vincent Mary. Que se auto-intitulava Fab Five, com Cheyenne Cotton, Drew Joyce III, Romeo Travis e Willie McGee. Você reconheceu algum desses nomes aí? Pois é, nenhum desses aí fizeram sucesso na NBA, nem chegaram a participar da NBA. Só o LeBron James mesmo que chegou na NBA. E ele já chegou despinguelando, já chegou com o pé na porta. Com o primeiro pick no 2003 NBA draft, os Cavaliers seleccionaram LeBron James. E aqui eles estão, apenas um pouco de tempo depois. 100 milhões de dólares em contrato. Endorsements em basquetebol e LeBron James. Com uma beca dessa. E o cara ainda foi a primeira escolha de um draft fortíssimo. Que tinha no top 5, Carmelo Anthony, Chris Bosch, Dwayne Wade. Além do Darko Milititi, mas isso aí já é uma bela uma furada. E o grande detalhe é que o LeBron não passou por uma universidade. Ele veio direto do high school, do colegial, para a NBA. E assim que ele chegou no Cavs, ele assinou um contrato de 90 milhões de dólares com a Nike. E a partir daí começou a fazer dinheiro. E de acordo com o site Money Nation, o LeBron James tem um patrimônio líquido. Girando em torno de 311 milhões de dólares. E até por ganhar muito com patrocínios, que o LeBron James abriu mão de um salário alto para ir jogar no Miami Heat em busca do seu sonho de ser campeão da NBA depois de não conseguir no Cleveland Cavaliers. Mas isso gerou muito ódio dos torcedores de Cleveland. O LeBron James tem um Miami Heat em Brick and Loans Arena. E dois NBA Finals. E eu não vi o eletricidade. E aí que eles fazem isso. E aí que ele vai poder... E formando o poderoso Big 3 de Miami com o Bosh e o Wade, o LeBron James conseguiu se tornar campeão da NBA. Foi o tão sonhado título. E ele não foi só uma vez campeão, como ele foi duas vezes campeão da NBA. O jogador da NBA Finals do 2013 é o jogador da NBA Finals da NBA Finals. É, para a segunda straight final, o LeBron James. Enquanto o LeBron fazia a festa em Miami, em Cleveland era só sofrimento. O time não vingava, conseguiu ainda duas primeiras escolhas de draft. Mas o time não conseguia engrenar e sempre ficava lá embaixo. O mais do que importa para Cleveland é que ele fez o que conseguiu, o que ele queria, mas retornou para a cidade para, enfim, trazer o tão sonhado ouro para a cidade. E quando eu falo ouro, não é só o troféu Larry O'Brien que foi para a Cleveland. E quando eu falo ouro, não é só o troféu Larry O'Brien que foi para a Cleveland. Ele colocou uma injeção de 500 milhões de dólares na economia local. E além disso, o LeBron e todo o time do Cleveland Cavaliers, ele inflamou outros esportes da cidade a seguir os passos do Cleveland. Embora o Cleveland Brown seja um pouco difícil, porque é uma das piores franquias da NFL. Mas na Major League Baseball, o Cleveland Indians conseguiu, depois de 19 anos, voltar à World Series, a final do Baseball, com a presença de jogadores do Cavs na torcida. Se você curtiu aí, clica no joinha aqui embaixo desse vídeo. Se inscreva no canal da LE, curta a Locomotiva Esportiva no Facebook. E também no Instagram, siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter. E claro, não deixe de acessar o site da Locomotiva Esportiva. Não perca a nossa cobertura do basquete nacional e também da NBA. É isso aí então, eu fico por aqui. Até a próxima!